A escritora Cris Bicudo lança hoje em São Paulo a sua biografia. Quem é essa tagarela? A obra que conta a trajetória da escritora e jornalista Cris Bicudo, com deficiência aditiva, aborda de forma criativa e divertida temas que discorrem em torno de suas amizades, conquistas, lutas, trabalhos, valores familiares e inesquecíveis viagens internacionais. Através do livro, Cris relata os desafios de seu dia a dia em relação ao preconceito, que, segundo ela, está ligada à falta de informação ou conhecimento. Aos dois anos, eu já estava falando graças ao apoio intenso trabalhado de reabilitação auditiva envolvendo fonoaudiologia e toda a família. Minha mãe teve um papel fundamental durante todo o processo com muita fé e dedicação em tempo integral, registrando acontecimentos cotidianos da minha infância em um diário com minhas falas e me introduzindo diariamente no mundo dos sons, discriminação dos sons. Relata Cris, é entrevista à sua assessoria. A delicadeza com que traz a autora a respeito de situações vividas demonstra dedicação e o foco em desmistificar a ideia de limitação que assombra as pessoas com deficiência auditiva, não somente para os PCDs, mas também as famílias, aos especialistas envolvidos em reabilitação e aos pesquisadores. O lançamento e a sessão de autógrafos acontece hoje, na Livraria Cultura. Fica no Shopping Guatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2332, São Paulo, a partir das 18h até às 21h20. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.